Amanhã é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. A data é para alertar sobre o transtorno e combater o preconceito e a discriminação. E o Sistema Único de Saúde oferece tratamento especializado. A ativista ambiental Greta Thunberg, o vencedor do Oscar Anthony Hopkins. Em comum, uma condição hoje mais estudada e cada vez mais diagnosticada com rapidez, o transtorno do espectro autista, conhecido também como autismo. Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, até os 5 anos de idade. A mãe de Arthur, por trabalhar na área, percebeu cedo a existência da síndrome, mas o diagnóstico só chegou mais tarde. Eu tinha certeza, eu só precisava de um diagnóstico, mas demorou bastante. A partir do diagnóstico, tudo ficou mais fácil. Arthur foi encaminhado para uma clínica especializada do SUS e vem evoluindo a cada dia. É oferecer um ambiente enriquecido, no momento mais oportuno que a criança tem. Hoje o Arthur é muito bem assistido. Ele tem acompanhamento com a neuropediatra, com o psiquiatra da infância. O autismo é caracterizado por um desenvolvimento atípico, com comportamentos repetitivos e interesse por atividades restritas. O paciente pode apresentar ausência ou dificuldade de comunicação e fica voltado para si mesmo. Cientes de que o tratamento precoce pode amenizar o desenvolvimento do transtorno, a ciência vem se aprofundando no assunto e a cada ano realiza novas descobertas. Hoje em dia a gente já consegue identificar esses sinais de alerta. Na nossa área, a gente consegue identificar até o primeiro ano de vida em torno de 19 sinais. Uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta que o autismo afete cerca de 1% da população mundial. A maior incidência é em pessoas do sexo masculino. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento, desde a atenção primária até a atenção especializada. No ano passado, por exemplo, foram realizados mais de 10 mil atendimentos em pessoas com algum espectro do autismo, nos centros de atenção psicossocial do país. O principal estímulo para uma criança é que ela esteja em contato com adultos que ouvem o que ela diz, que dão atenção a ela, que brincam junto. Isso! Você é um gênio!